Música Luísa, o que você está fazendo aqui? Ué, a gente não marcou com a turma aqui no Chapeu do Sol? Não, não, não. A gente marcou lá no coqueiro da praia. A gente marcou no Chapeu do Sol. No coqueiro! Ah, então vai lá pra ver se eles estão lá no coqueiro. Vou mesmo, porque eu não vou ficar aqui de boba, porque eu sei que não vai vir ninguém. A gente marcou no coqueiro! A gente me marcou no coqueiro? Marcou, né? É, a gente me marcou, é verdade. Aquela ali não é a Carol? E ali é onde está escrito Carolina, Rainha das Batidas? Aonde? Ali, ó. É ela mesma. O que ela está fazendo lá? Será que ela está trabalhando? Vamos lá, eu vou pedir um suco pra ela. Que pedir um suco pra ela? Se liga aí, bora logo. Eu não sou telefônico. Eu vou deixar. Oi, gente! Tudo bem? Vem aqui! E aí, Carol, que barraca é essa? Carolina, Rainha das Batidas? Que negócio é esse? Ah, essa daqui é a barroca dos meus pais. Só estou trabalhando aqui pra poder ajudar eles. E a situação está meio difícil, você sabe, né? Espera aí. Você está trabalhando aqui? Sabia que isso não pode, né? Como assim não pode? Claro que pode. Um dia trabalhar eu, um dia trabalhar meu irmão. Você sabia que existe uma lei que proíbe isso? O que você está falando, Luiz? Ô, Carol, vai ficar de conversinha aí? Vem trabalhar, tem cliente pra atender, pô. Estou indo, pai. Dá licença, eu tenho que trabalhar. Ai, gente, eu não acredito que está acontecendo isso. Pô, primeiro é com a Marielle, aí depois é com a Carol. Pô, que isso? Eu sei, Luiz, eu sei que esse tipo de coisa é chato. Mas o que a gente pode fazer? A gente não é pai dela? Nem pai, nem mãe, né? Não importa se a gente nem é pai, nem mãe. A gente é amigo, por isso que a gente tem que ajudar. Ajudar como criança, sabe? É, Luiz, eu também acho que não dá pra gente ficar fazendo nada. Eu sei, a gente é amigo, então a gente tem que ajudar. É, acho melhor a gente dar uma olhada, sair e procurar ela, que nem a gente fez. Eu sei, gente. Mas a gente precisa fazer alguma coisa que mude essa situação. Tá, eu tive uma ideia. Só que essa ideia vai ser radical. E se a gente chamar-se a polícia? Tá louco, Luiz? Chamar a polícia pra Carol? Carol vai ser presa, não, sua amiga? Eu sei que a criança não vai presa. E sim os pais, por volta de responsabilidade com a criança. Não é a criança que vai presa. Ah, muito bem, Anitta. Muito bem, Luiz. Vai chamar a polícia pra mãe da Carol e o pai? E agora vai ficar sem os pais? Vai morar na rua? Verdade. E se a gente chamar essa polícia só pra dar um susto nela? Você acha que ela vai vir só de ouvir a nossa história? Você acha que a gente vai ligar pra polícia e falar Oi, polícia, tem quando você vim aqui dar um sustinho na minha amiga? Você acha que ela vai vir? Não, não é nada disso que você tá pensando. A ideia de Luiz era perfeita. O meu plano é o seguinte. Só que não podia dar nada errado. A ideia dele, a Olga e a Anitta iam até a Carol, larem pra Carol, e o Luiz tinha ido chamar a polícia. Chamar a polícia pra prender os pais dela. Só que nesse momento, quando Anitta dissesse isso, a Carol tinha que olhar pra polícia e ver o Luiz lá. Se alguma coisa desse errado, o plano já era. Carol! Carol, você precisa sair daqui desse lugar, agora dessa barraca. O Luiz ficou muito incomodado, porque existe o estatuto da criança e do adolescente, ficou muito incomodado, foi chamar a polícia pros seus pais. Por quê? Se eles te pegarem flagrante, os seus pais vão ser presos, por estar meio que te escravizando, entendeu? Mesmo você querendo fazer isso por eles. Você precisa sair daqui agora, senão seus pais vão ser presos. Você vai levar... Você vai pro orfanato. Você precisa sair daqui agora. A criança não pode retrabalhar. A gente precisa correr, a gente se esconde, e depois você volta. Vamos, rápido! Você me viu água de xixi? Você chamou a polícia pros meus pais. Você tem o quê na cabeça? Você comeu merda? Você chama a polícia? A polícia? Olha, Carol, criança não trabalha. Isso é contra a lei. Contra a lei do governo. A vida é minha, não é sua. A vida é minha. Ai, gente, por favor, parem de brigar. Seus pais não conseguem trabalhar sozinhas? Por favor, vamos brigar. Vamos brigar desconto-esconde? Vamos. Não vamos brigar. Você chama a polícia pros meus pais. Ele chamou a polícia pros meus pais. Boa, eu assuntou. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Vamos brigar desconto-esconde. Ah, não, gente. Esconde-esconde, não. Esconde-esconde, sempre dá azar. Ah, não, Olga. Esconde-esconde é mais legal. Vai, Olga. Olha, eu tô cansada de brincar desconto-esconde. E essa brincadeira já tá chata, gente. Então, tchau. Eu vou pra minha casa. Luiz. Luiz. Luiz, meu. Você tirou a menina do trabalho dela, criou todo um plano, foi falar com a polícia pra gente poder brincar. E agora não vai brincar. Que isso? Volta aqui, meu. Luiz. Luiz, meu. Ah, então tá bom. Ele vai embora. E aí? Vamos brincar desconto-esconde. Vai tá com o vento, conto-esconde. Não, ele é fonte colorido. Eu fico com a Anitta de dupla. Óbvio que você vai ficar com a Anitta, né? Você tem a Anitta porque ela tá com todas as cores. Você também. Para de querer roubar. Vai logo, Maria João. Me solta. Então vamos logo brincar. Tá. Vai. Jóquen. Jóquen. Não, 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 não. Pedra pra patuleta. Impopar. Não, 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 não. Pada pra tesoura. Pedra, não. Não, não, não. A toleta. Bola de fogo. Que mata geral. Tudo bem. Bola. Não. O porquinho. Ah, nem sai, Fábio. Não, sai. O porquinho foi pra escola com a... Ah, o porquinho foi pra escola com a bundinha de fora, a professora falou. Cai, fo... Saiu. O porquinho foi pra escola com a bundinha de fora, a professora falou. Cai, fo... Pra. Impa. Tofim. Já. Impa, pá. Impa, pá. Impa, pá. Impa. Tenho certeza que você tá roubando. Aposto que você ganha todas. Oh, oh, para com essa briga de vocês. Já teve a briga do Luiz com a Carol. E por causa disso, o Luiz foi embora. Para. Para de se agredir vocês duas vezes. E para de se agredir vocês duas vezes. Para de brigar vocês. Não é nessa. E eu, se eu fosse vocês, é melhor correr. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinte. Seize. Dezessete. Dez. 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 Pronto ou não? Lá vou eu. Quem se escondeu morreu. Um. Dois. Três. Olga. Um. Dois. Três. Danita. Ah, Carol. Um. Dois. Três. Carol. E aí? Você vai tacar o último ou com a primeira? A primeira vai ser você. Sabe por quê? Porque eu me bati, então eu vou me livrar. Ah, eu acho que tem que ser a primeira, né? Amiga. Não. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, cinco, seis, doito, oito, nove, vinte. Não vou contar até vinte porque eu não sei contar até trinta. E aí? Que a primeira vai ser dificil. Uh, três. E aí? Amém. Apenas uma nova. Isso. Ative. Rapid, deixe a Alga correu. Não tem porta. Apenas uma nova. Olga, você tá louca? Tá louca de deixar a florzinha do seu cabelo que você pegou aqui Deixar cair na merda do mar E aí a gente fez o que você tinha morrido Minha filha, eu não tenho culpa Se você achasse que eu morri Você ficou lá que nem trouxa Porque eu bati o mundo, agora você Vai de novo, vai bater cara, Anitta Ai meu Deus Vocês mesmos só se entendem Porque vocês são pequenininhas Vou procurar a Karol E aí depois a gente continua esse jogo